Boa tarde, pessoal! Tudo bem com vocês, gente? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Flores de Elis, Orquídeas e Suculentas, tá bom? Principalmente aí os novos inscritos, tá? Meu canal tá crescendo bastante graças à grande ajuda da minha amiga Andréa Pacheco, lá do canal Andréa Pacheco, Paixão por Orquídeas, tá? Agradeço muito você, Andréa, pela ajuda que você tem me dado, agradeço muito aos novos inscritos também, pela confiança, por estarem se inscrevendo aqui no meu canal, tá? Eu espero que vocês gostem dos meus vídeos, espero estar podendo ajudar aí a todos vocês, tá bom? Hoje eu venho mostrar essa floração para vocês, é uma Dendobrum Gatum, essa aqui, tá bom? A flor dela, gente, é bem grande, bem maior do que os Dendobrums em geral, tá? Muito linda, ó! Tem um colorido bem forte no labelinho dela lá, olha que gracinha, ele é meio flameadinho dos lados, ó, não sei se o celular tá conseguindo focar, muito bonita essa planta, muito grande essa planta, ó, tem mais hastes, ela está com várias hastes, ó, que linda! E as formiguinhas já estão ali trabalhando, tem outra haste aqui, tem uma haste aqui também um pouco mais adiantada, olha que linda, logo também vai abrir. Outra haste aqui também, tá? Um pouquinho também mais adiantada que as de cima, e esse cacho aqui, gente, esse cacho lindo, maravilhoso, gostei muito dessa planta, foi um presente de um amigo aqui da minha cidade, a gente sempre tá trocando plantas, é, ele tem bastante plantas assim, repetidas lá na casa dele, e a gente vai, vai trocando aqui, muito gostoso isso! Olha o tamanho pessoal dessa planta, lá em cima, ó, lá no bulbinho seco, tem outra haste também, esqueci de mostrar pra vocês, olha que linda essa haste! Eu vou tentar ficar um pouquinho longe, pra vocês verem o tamanho dessa planta, olha que linda! Bulbos grossos, bem grossos os bulbos dela, vou aproximar pra vocês verem, olha a grossura desse bulbo, que lindo! Ela tá até, é, estaqueada aqui com algumas madeiras que ele colocou, porque ela é bem alta, ó, ali tem outra haste também, ó, ali embaixo, ali também, lá no meio, ó, tão vendo? Quando ela abrir toda, nossa, tem outra aqui, gente, lá atrás, que eu não tinha visto, lá atrás, ó, tem outra haste, quando ela florir, vai ficar uma florir, mas eu já queria mostrar essa floração aqui, porque eu queria fazer esse agradecimento, né, aqui no vídeo pra vocês, agradecer a minha amiga Andréa Pacheco, uma bênção ter conhecido ela, fiquei muito feliz quando ela entrou em contato comigo, fez o convite, foi uma bênção mesmo, uma pessoa abençoada, Andréa Pacheco. Então, pessoal, ela veio aqui, ó, nesse balde, plantada com substrato, eu acredito que seja chaxim, esse substrato aqui, parece que já faz bastante tempo que ela tá aqui, tá? Coloquei umas bolinhas ali de lesmicida, e ela tá nesse vaso fundo aqui, eu acredito que seja pelo peso dos bulbos, pela grossura dos bulbos, tá? Mas aqui, quando ela acabar a floração, eu vou tirar todo esse substrato aqui, porque como eu tenho a mão pesada pra rega, gente, eu confesso, eu gosto muito de regar minhas plantas, ela vai começar a encharcar. Então, a gente tem que adequar ao nosso modo de cultivo, né, porque se eu for regar as outras plantas, igual eu vou ter que ficar tirando esse balde daqui de lugar, porque como eu rego com a mangueira, vai cair muita água aqui, vai começar a encharcar e talvez venha fungo ou apodreça bulbo. Então, eu vou tirar todo esse substrato daqui, eu pensei em colocar ele naquele vaso plástico, que é suporte de planta terrestre, e colocar pedrinha brita e estaquear ele com um palitinho de bambu. Eu vou fazer isso depois, depois de acabar essa floração, tá? E vou mostrar pra vocês. Eu acho que vai ficar bem bonito, com certeza eu vou ter que estaqueá-la, né, porque os bulbos são muito grossos, muito altos, e o pratinho, pessoal, que eu tô dizendo pra vocês, que eu tô pensando em usar, é claro que daí seria um prato maior, né, não desse tamanho aqui. É esse aqui, ó, é aquele suporte que a gente usa embaixo de vaso de planta terrestre pra segurar a água, mas aí eu faço furos nele embaixo, ó, faço bastante furos nele embaixo pra a água não ficar parada, e vou colocar pedrinha brita. Eu fiz assim nessa encicla, ó, e ela se deu muito bem aqui. É super florida, né, já mostrei ela pra vocês, e é assim que eu pretendo fazer com aquele dendobra um gatum ali. Essa plantinha aqui penduradinha, eu acho ela muito bonitinha, olha quanta raiz, muito lindinha, né, gente? Ela já floriu, é uma florzinha amarelinha, muito lindinha ela, super enraizada, gosto muito de ver as raízes também nas minhas plantas, tá? Pessoal, o vídeo hoje era esse, então, tá? Eu gostaria de mostrar pra vocês a floração desse dendobra, fazer esse agradecimento aqui no canal a todos vocês, dar boas-vindas a todos os novos inscritos. Se puderem compartilhar aí esse vídeo com seus amigos, eu fico muito agradecida, tá? Queria dizer também que não esqueçam que tem vídeo promocional aqui no canal, nós vamos fazer um sorteio de uma vanda linda, o vídeo tá aí no canal, tá? Tá na capa do vídeo tá escrito sorteio, é só fazer um comentário e tá inscrito no canal que já vai participar, tá? O sorteio vai ser logo que a gente atingir a meta de mil inscritos, e eu desejo muita sorte a todos vocês, tá? Não esqueçam do like, pessoal, que é muito importante pro nosso canal, tá? E fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, tá bom? Um abração, pessoal, beijo a todos vocês, tchau!